Trampando sempre, trampando sempre Querendo ter algo no estrado Dinheiro na mente Dinheiro na mente Que eu quero... Trampar! Alô! Mas se quiser um becar, tá mesmo com um pouco É Os cara pode até tremer Não quero desmerecer Não tremo nem na maior escala rígida De muito menos pra você Você tá entendendo, mano? Como a sua rima é paia Só que você tá tremendo mais que o tremor de terra na Itália Mas isso nem é legal, você sabe, mano? É questão de dominação Ou questão de capacitação Pois Quando você tá me escutando Então preste atenção Porque assim você capacita a sua ação Você consegue entender um pouco mais de improvisação Pois quando eu olho no seu olho Eu consigo enxergar que você é irmão Que poeta, mas nunca vem Moral Você ramela na fala Porque você é um sequela Eu não tenho medo de você O guerreiro de fé nunca gela Eu tô naquela Não tenho medo de tu Me dá meu copo que já era Eu vou seguir pela madruga Caminhando tranquilão Eu não preciso entender o que eu tô fazendo Só preciso fazer a minha canção É oração que vem do coração Pra quem entende Pra quem quer escutar Não é pra quem quer me ouvir É pra você saber o que eu tenho pra falar Mas a minha maldição É não falar o que você quer ouvir A sua benção é escutar o que eu tenho pra te falar Então presta Abre o ouvido Porque se você tá ferrado Quando vem bater de frente comigo Agora você tá ferrado Porque eu vou me apresentar Eu quero que você me encara Pra eu poder te explicar Que o medo no seu olhar É o que vai me alimentar Você sabe Eu tô sempre focado Pronto pra escutar o que você tem pra dizer E pra responder o que eu tenho pra falar Só que o que importa É que quando você diz algo Ninguém quer te escutar E sabe uma coisa Que em volta geral Percebeu, Muzubi? Chegou a sua vez de ser Deus Mas o mundo todo virou a terra Você não tem mais o que fazer Você tá com a corda no pescoço Agora eu só tenho uma coisa pra te falar Se motiva Porque a única coisa que tem É quase receber pra cima Já que você tá no fundo do poço Eu não quero ser Deus pra ninguém não Nesse instante Porque o Deus que cabe dentro de mim Não cabe em cima de um palanque Tipo Em golpe é RS Eu chego jogando em Gomes Você falou até de canção Adianta Pena que nessa batalha Hoje sou to samba Você tá entendendo? Esse é meu improvisado Esse guerreiro nunca gela Você quer ser rei gelado Não passa de um lixo Sabe né meu mano Que eu faço improvisado Sabe por que que você é rei gelado? Pra alguma mina te dar bola Só em cárcere privado Que que você escreveu? Caralho cuzão Aí na moral É que poucos conseguem dizer não A dinheiro E a mulher gostosa Por interesse Eu agradeço por eu conseguir ser um desses Não ser mais um dos MCs Que tá aqui por fama Que tá aqui esperando grana Mas mano Como eu já disse uma vez Eu tô nisso por inteiro Com grana ou sem grana Acima do conceito de dinheiro É exatamente isso O conceito de dinheiro É exatamente Você provou que é cristalheiro Eu não quero mulheres bonitas Não sou cristalheiro Eu tenho uma mais linda Que até me ajudou Quando eu tava vendendo brigadeiro E aí cara Solta aí Isso é mano Bom pra você Legal Bacana Olha só Todo mundo gostou Uau Porra Muito bom É sério Eu não tô nem levando a sério Eu não tô chateado não Sabe por que galera Pode ter gostado Ou se é um moleque Porque isso é amor Não é chamar uma bi De uma mina Em cima de uma track Cê tá me entendendo? Nesses tempos modernos Eu preferiria viver Em um templo de inferno Mano Amor verdadeiro É só um Então deixa claro pra todas elas O rap chegou primeiro Uau Focando na sua ferida Já pode lá Ele bate tão forte Como a dos MCs Boa pra caralho Você afunda O rap chegou primeiro E foi o primeiro A te dar um pé na bunda Meu querido É não Eu tava Luke Daqui a pouco faz textão No Facebook Eu levei o pé na bunda Mas eu não tô frustrado Guerreiro de verdade É o que tem coragem De caminhar Sobre os cacos Do próprio coração quebrado O que é que eu tô testando Só que nesses cacos Eu coloco fogo E é por isso Que a cabeça é erguida A vida não é uma novela Mas eu caminho sobre o fogo Então eu sou chamas da vida Só que E perde na função No final da noite Sua cabeça tá erguida Assim Mas na minha mão É que eu faço revolução Você não entende Na sua mão Joga corda Me chame de Tiradentes Seu papo foi de vacilão É chamas da vida E eu só ligo Para os caminhos do coração Seu talento é comum Tipo areia no Sahara Cês tão no fim do pos Vugo MC Samara É que daqui pra frente Nós tá assim Pensando só na cor do jean Óbvio Tô afim Olha o tamanho dessa raba Que ela joga pra mim Mas sem limite que a team Tchau